Faz dois anos que Madalena morreu. Dois anos difíceis. Sou um homem arrasado. Doença? Não. Gozo perfeita saúde. Até hoje, graças a Deus, nunca um médico me entrou em casa. Não tenho doença nenhuma. E mamãe também. Está visto que cessando esta crise, a propriedade se poderia reconstituir e voltar a ser o que era. A gente do Eito se esfalfaria de sol a sol, alimentada com farinha de mandioca e barbatanas de bacalhau. Caminhões rodariam novamente, conduzindo mercadorias para a estrada de ferro. A fazenda se encheria outra vez de movimento e rumor. Mas para quê? Para quê? Não me dirão? Nesse movimento e nesse rumor, haveria muito choro e haveria muita praga. As criancinhas, nos casebres úmidos e frios, inchariam ruídas pela verminose. E Madalena não estaria aqui para mandar-lhes remédio e leite. Os homens e as mulheres seriam animais tristes. Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos como Padilha. Bichos do mato como Casimiro Lopes. E muitos bichos para o serviço do campo. Bois mansos. Sous-titrage Société Radio-Canada Bois mansos. Bois mansos. Obrigado.